Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso. Nós vamos conversar sobre a vitaliciedade dos juízes. O senador Blairo Maggi relatou recentemente duas PECs, duas propostas de emendas constitucionais, a de números 53 e 75, que tratam de assuntos pertinentes à magistratura e ao Ministério Público. O senador Blairo Maggi, eu gostaria que o senhor explicasse o conteúdo dessas PECs e qual foi o seu posicionamento em relação a elas. O senador Humberto Costa, em 2011, apresentou duas PECs, que é a 53 sobre a magistratura e a 75 sobre o Ministério Público. E nas duas ele estava querendo criar a possibilidade da demissão, da exoneração dos juízes e também dos procuradores, do pessoal do Ministério Público. que trata exatamente da vitacilidade dos juízes. Quer dizer, você não pode mandar um juiz embora, você não pode tirar esse juiz da comarca que ele está pelo simples fato de um, vamos chamar assim, de um ilícito simples ou, às vezes, de uma desíde, alguma coisa parecida. Então, o senador Humberto Costa propôs isso e eu comecei, então, a estudar o assunto, recebi as relatorias, convidei e conversamos com todos os magistrados representados nas suas categorias, tanto a INB, a Anamatra, a Jufre, todo esse pessoal e mais o Ministério Público Federal e Estadual do Trabalho também. E chegamos num entendimento, também ouvindo o pessoal do Supremo Tribunal Federal, a própria legislação já julgada, que mostra que nós não podemos caçar um juiz. Um juiz tem a sua garantia de trabalho, que é o que dá o pilar, que dá a sustentação para a magistratura. A independência do magistrado. E concorrente junto ao Ministério Público. Bom, nesse entendimento, nós propusemos, então, uma alternativa, um substituto a essa PEC do senador Humberto, que cria a condição de caçar a aposentadoria, que cria a condição de ser mandado embora o juiz, ser exonerado dentro de algumas condições, que são crimes graves, elencados numa lei e que dão, então, à sociedade a transparência de que a magistratura e nem o Ministério Público segurarão nos seus quadros um juiz desonesto ou um promotor, um procurador desonesto no Ministério Público. Bom, feito isso, criamos essas condições e encaminhamos, então, o nosso parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Foi lido e foi pedido vistas, então, pelos demais senadores, que vão estudar a matéria nos próximos dias e nós retornaremos, então, com essa discussão para depois trazer no plenário. Mas o mais importante de tudo isso é que nós criamos agora, nessa alternativa de PEC apresentamos a possibilidade de, uma vez, aberto um processo contra o juiz ou contra o Ministério Público, depois da formalização e do julgamento dentro do CNJ ou do Conselho Nacional do Ministério Público ou na instância ainda dos tribunais de justiça nos estados, o Ministério Público tem a obrigação, no máximo em 30 dias, representar esse magistrado ou representar esse elemento do Ministério Público. Aí o processo vai correr. E se ele for coordenado, então, ele... E o processo deve correr com preferência, com agilidade. Nesse período em que ele está sendo processado, ele vai ser colocado em disponibilidade, que significa que ele receberá um salário proporcional à sua contribuição para o fundo que ele faz parte, ou no regime geral, que é hoje, quase que é o regime geral, ou no sistema antigo. Mas será proporcional àquilo que ele contribuiu durante a sua carreira, em 5 anos, 10 anos, 15 anos. E ele estará impedido de advogar, estará impedido de outras atividades na atividade pública. A única coisa que ele pode fazer nesse período é dar aula, estar no magistério. Isso é uma condição muito ruim para o magistrado ou para o Ministério Público. Então, nós cremos que, com isso, ninguém vai ficar criando alternativas, chincanes, atrapalhar aqui a justiça. O que todo mundo vai querer é que seja rápido, seja célebre esse processo. Ou tem culpa, condenado, ou não tem culpa, volta para a sua atividade e continua a sua vida normal. Ao mesmo tempo, a vitaliciedade foi garantida no sentido de que, não como uma garantia, como um privilégio, mas como uma garantia da soberania da própria magistratura no exercício do seu mistério. Não há dúvida, não há dúvida disso. Eu, em nenhum momento, aceitei qualquer caminho que fosse no rumo de enfraquecer a instituição, o Ministério Público ou o poder magistratura. De forma nenhuma, eu permiti que se caminhasse nessa direção, porque entendo que uma sociedade forte, uma democracia forte, requer um judiciário forte, autônomo e que tenha coragem de fazer os enfrentamentos. Ora, eu não posso pedir para um magistrado, um juiz, ter coragem, ser autossuficiente, não ter medo de nada, se tem uma legislação fraca que vai colocar ele na parede por qualquer coisa, por uma pressão política ou por uma pressão do Ministério Público, que é parte desse processo. Então, eu sempre vi que essa questão tem que ter muito cuidado e uma das emendas que foram apresentadas ao projeto e já eu não a aceitei, já disse que não aceitarei, a não ser que seja pedido de destaque, que vai para o voto e que ganhe no voto, mas que é a questão de querer iniciar um processo contra o magistrado ou mesmo contra o Ministério Público, numa condição ainda muito simples, de você ter, por pequenos ilícitos, por pequenas coisas que ocorrem, às vezes uma desíde, alguma coisa parecida, ser considerado como um crime e isso já iniciar um processo. Então, nós estamos tendo esse cuidado para que isso não ocorra, para que quando o Conselho Nacional da Justiça ou quando o TJ ou quando o Ministério Público ou o Colégio de Procuradores tomaram a atitude lá no Estado, que ele possa tomar com respaldo e sabendo o que vai acontecer e que não deixamos os magistrados ou o Ministério Público na mão de um, de repente, de um procurador, de um promotor ou de coisa parecida que quer fazer confusão naquela comarca, naquela vara e isso não seria bom para ninguém realmente que nós seguíssemos esse caminho. O seu substitutivo ainda está no âmbito da CCJ do Senado. Houve um pedido de vista, ou seja, ele vai ser apreciado, vai ser debatido, aprovado, ele vem ao plenário do Senado e depois, aprovado aqui, irá para a Câmara dos Deputados. Perfeitamente. O caminho é esse, houve a leitura, todos tiveram conhecimento oficial dos dois relatórios. Agora, vistas coletivas, na próxima sessão que nós temos na CCJ, ele será, então, votado. Uma vez aprovado, ele vem para o plenário. Mais uma vez, no plenário, ele pode sofrer modificações, ele pode sofrer alterações, pode até haver substitutivo, mas, enfim, é o processo normal da construção de uma lei e, principalmente, de uma PEC como essa, que é importante, que trata da vida da magistratura nacional e também do Ministério Público. Pelo sentimento geral, o senhor acha que o seu substitutivo está bem encaminhado? Ou seja, a maior parte dos senadores, provavelmente, apoiará essas mudanças que o senhor propôs na PEC? Sem dúvida nenhuma, porque a coisa mais importante aqui é não deixar com que a improbidade administrativa seja, a improbidade administrativa seja trazida para dentro dessa discussão. Porque, se ela vier, a lei de improbidade é muito ampla e pode, a qualquer momento, em qualquer lugar, ser proposta por alguém. Esse é o ponto que nós temos que trabalhar e acho que teremos consenso na próxima reunião que nós temos. Bom, isso foi construído, como eu posso dizer assim, a quatro mãos, com todos os Ministérios Públicos, com os magistrados das suas diversas entidades, todos eles participaram efetivamente conosco, discutimos, fizemos uma, duas, três alterações e chegamos, pode ser assim, no consenso ou num consenso entre todas elas. Tanto é que os magistrados e os Ministérios Públicos estão na comissão defendendo o relatório do senador Blairo Maggio. Pode ter substitutivo de novo? Pode. Mas os magistrados e o Ministério Público estarão aqui também para defender aquilo que ajudaram a construir, que é o relatório que eu apresentei hoje. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Blairo Maggio, do PR do Mato Grosso. Nós conversamos sobre duas propostas de emenda constitucionais que estão tramitando no âmbito da CCJ e que tratam da vitaliciedade, tanto da magistratura em geral. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo através do nosso telefone no Alô Senado, no número 0800-612211 ou por meio do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br.tv. Até o próximo Argumento, aqui na TV Senado.